A gente fala agora sobre a população negra, que infelizmente ainda sofre muito preconceito no Brasil. Uma das formas que pode diminuir esse problema é debater dentro das salas de aula a cultura africana. É o que pensa a pedagoga do Instituto Federal de São Paulo, Caroline Jango. É essencial, é indispensável que nós realmente façamos a inserção da discussão da história e cultura africana e afro-brasileira e indígena no currículo escolar, porque foi um conhecimento historicamente apagado, negligenciado. Um conhecimento, a contribuição dos povos africanos, a construção do nosso país. Nós temos 50% hoje da população negra e a história não foi contada. Ou seja, para valorizar a diversidade étnico-racial que compõe a nossa população, eu preciso que todos os segmentos tenham a sua representatividade. A perspectiva é a gente pensar numa educação antirracista. Tem a ver com o enfrentamento ao racismo, ao preconceito e à discriminação racial. Isso é importante. E um outro elemento é a questão do currículo e do conhecimento. Eu não aprendo a valorizar aquilo que eu não conheço. Eu preciso aprender e respeitar. Eu só consigo respeitar e valorizar aquilo que eu conheço. A gente tem a lei já desde 2003, que insere História e Cultura Africana e Afro-brasileira. E desde 2008, a que pauta a questão indígena. E a gente ainda tem uma luta pela implementação de fato da legislação. Ou seja, eu preciso de recursos. Eu preciso de livros, de materiais didáticos que tragam essa perspectiva. E eu preciso de uma vontade político-pedagógica. Tanto da gestão da escola, que tem que propiciar também e cobrar e acompanhar essa implementação. E eu preciso que os professores tenham essa postura político-pedagógica de inserir essa discussão no currículo, nos conhecimentos, de uma forma inclusive transversal, ampliada, como é a História e Cultura Africana e Afro-brasileira. As pessoas que passam por situações de racismo e preconceito passavam há 10 anos atrás e passam hoje. As pesquisas que foram feitas nos anos 80, reflexos, elementos, eu trago na minha pesquisa, foi feita em 2012. É uma violência física e também é uma violência psicológica. O racismo causa sofrimento psíquico, enfim. Mas isso sempre aconteceu. E hoje a gente tem algumas mídias que possibilitam que essas situações venham à tona e a gente consiga discutir, debater isso de uma forma mais incisiva. A Caroline Jango participa hoje do programa Melhor e Mais Justo, que vai ao ar aqui na TVT às 10 horas da noite. O tema do programa é Coisa de Preto. Vai falar um pouquinho sobre racismo, sobre diversidade cultural e também sobre esse mês de novembro, Consciência Negra. Não percam hoje, Melhor e Mais Justo, às 10 horas da noite. E aí E aí Obrigado.